Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Zeveira do blog Dose de Poesia e se você é novo aqui no canal deve saber, só que eu sou estudante de engenharia elétrica e eu vim mostrar um trabalho aqui que eu fiz da matéria de física 3, que é um seguidor solar utilizando um servomotor e um arduino, que é este aqui, vou mostrar pra vocês. Ele tá meio bagunçado assim por conta de muito fio, mas ele funciona perfeitamente. O que esse projetinho aqui faz? Aqui tem dois sensores, então conforme você vai mudando a luz de posição, ela pode ser uma luz ou do seu celular ou de uma lanterna mesmo, essa plaquinha solar aqui, ela vai se mover conforme a incidente da luz em um desses sensores. Vou explicar pra vocês como é que foi feito. A utilização é uma placa de arduino, se você tiver protoboard, é melhor, que fica mais organizando, só que dá pra montar sem protoboard, que é essa plaquinha branca aqui. Dois sensores de luz, que são esses aqui, dois resistores de 10K, não pode ser um corrente menor, porque senão não vai aguentar, também não pode ser um corrente muito maior, porque senão não vai deixar com que passe energia pros sensores. Um servomotor, ou você pode usar ou que se move a 90 graus, ou então a 180, só que usei esse de 90 aqui, que é o mais simplesinho que tem. E uma plaquinha solar. Essa plaquinha aqui, se você quiser, você pode usar uma plaquinha solar normal, só que essa aqui, ela não é uma placa solar, ela é um display de um telefone antigo, então eu peguei só mesmo pra simular. Porque assim, esse aparelho aqui, ele não vai produzir energia solar, ele só vai se movimentar conforme a incidência de luz, ou seja, a plaquinha solar, ela é só um enfeite pra se mover, o que vai fazer todo o trabalho são esses sensores aqui. E aqui embaixo, eu usei mesmo um pedacinho de papelão, só mesmo pra grudar tudo, pra ficar no lugar. E aqui também, eu prendi com uma fitinha, fita dupla face, só pra ele ficar se movendo. Como vocês viram aí no início do vídeo, ele se move sim, conforme a incidência solar, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que foi feito. Então, gente, aqui tá o circuito completo, e a primeira coisa que você vai precisar fazer vai ser acoplar o arduino e a plaquinha de protoboard em algum lugar. Nesse caso aqui, eu usei papelão mesmo, e preguei com dupla face, só que você pode usar madeira, metal, ou qualquer outra coisa que você quiser. Logo após, a gente vai unir o servomotor, que é esse aqui, na plaquinha de arduino. O servomotor, vocês podem ver que tem três fiozinhos aqui, ó. Um desses fiozinhos vai vir do númerozinho 9 do arduino, que tá aqui, o 9. E os outros fiozinhos vai tá ligado no positivo e no negativo do protoboard. Esses fiozinhos aqui, você já ligou o sistema. Ele vai captar os sinais dos sensores e jogar pro servomotor, pra que ele mexa a plaquinha. Logo após, você vai ligar um dos fiozinhos aqui no arduino, nos 5 volts, e um no GND, e ligar no positivo e no negativo. O dos 5 volts, você vai ligar no positivo, que vai ser a alimentação de todo o sistema. E um fiozinho, você vai ligar o negativo no GND. O GND no arduino, ele é tipo o terra. Por isso que você sempre precisa ligar o positivo e o negativo. E como esse sistema aqui, ele vai consumir 5 volts, você tem que ligar nos 5 volts aqui. Eu vou tirar os fiozinhos aqui pra vocês verem melhor. Pra programar o arduino, vai ser uma coisinha bem simples, bem rápido. Se você não souber ainda como programar o arduino, você pode procurar em vídeos do google, do youtube, como jogar o programa dentro do arduino. Ou se vocês quiserem, façam um vídeo sobre isso depois, tá bom? Só você ligar esse cabo aqui, que é a fonte de alimentação, no computador. Você instalar um programinha do arduino no computador. É bem simples, fácil de baixar, ele não consumir muita memória. E depois só jogar o código dentro do arduino. Pronto, já programou. O código, ele é esse aqui. Aqui foi o meu trabalho de física, que eu entreguei ao professor. Esse códigozinho aqui. Aí eu vou deixar ele disponível no meu blog, tanto com a lista dos materiais. Se você não entendeu muito bem aqui no vídeo, eu vou deixar lá no meu blog a lista dos materiais e esse código. Então, você simplesmente vai copiar o código, abrir o programa do arduino, conectar o arduino no computador, jogar o programa que você copiou, o código que você copiou, pro arduino e salvar. Pronto. Depois disso, vai precisar de uma fonte de alimentação. No arduino vai ter esse cabo aqui, que é o cabo USB, e vai ter esse aqui, que vai ser a fonte de alimentação. No meu caso, eu não coloquei fonte de alimentação, eu liguei diretamente no computador por esse cabo. Ele também funciona normal, se você ligar só pelo cabo, tá bom? Mas se você quiser e não tiver computador no momento, não tiver notebook pra levar, você pode comprar um cabinho, ou em alguns arduino até vem um cabinho daqui, e ligar diretamente numa bateria de 9 volts. Então, gente, depois de fazer tudo isso, seu projeto daqui já tá pronto, já tá funcionando, você pode testar com a lanterna, com a luz, aí você vai colocando a incidência de luz aqui, e depois aqui. Aí, conforme você vai colocando a incidência de luz, essa plaquinha aqui, ela vai se mover conforme a luz. Então, é isso. Então, gente, eu espero que vocês possam ter entendido da forma que eu expliquei. Mas se você ainda não entendeu, ou tem alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo, que eu vou responder todos os comentários, tá bom? E como não cabia aqui na caixinha de perguntas, a caixinha do YouTube, eu vou deixar o link do meu blog, com a lista de todos os materiais que eu usei. Vou escrever, tipo, um chitinho de como eu fui, de como fui feito, e principalmente o código pra você rodar o programa. O código vai tá lá nesse post, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, se fizerem mimar, que tanto no meu estúdio Grã, quanto no meu Instagram. E o bom desse projeto é porque você não precisa só usar em física 3, você pode usar pra muitas outras matérias, tanto de engenharia, quanto energias renováveis, quanto engenharia civil, arquitetura, eu não sei, mas talvez possa até caber. Por exemplo, porque eu usei esse trabalho em física 3, só que no seu caso você pode usar pra outra matéria, tá bom? Então, eu espero que possa ter ajudado, não se esquece de se inscrever no canal e dar seu like. Tchau!